Conferência de jovens Duas vezes por ano eu venho para a estância Mas é tão difícil ser um jovem hoje As pressões do mundo Minhas vontades As lutas espirituais Às vezes eu penso em desistir Mas quando eu olho para o amor dos irmãos Daqueles que cuidam de mim Eu me encho de coragem Invoco o nome do Senhor e falo para mim mesmo Eu quero ser uma jovem normal no plano de Deus E serei um jovem herdeiro no reino Conferência de jovens Conferência de jovens Venho em todas Tenho hoje uma meta Um caminho a trilhar Uma vida de entrega Para o prêmio alcançar Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25 Todo atleta em tudo se domina Aqueles para alcançar uma coroa corruptível Nós, porém, a coroa incorruptível Porém, a coroa Woran Amém. 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 Amém.